Centenas de caminhões seguem parados no acostamento da BR-153 e no pátio desse posto de combustíveis em Aparecida de Goiânia. Poucos veículos de carga circulam pelas estradas e quando passam por um ponto como esse, os caminhoneiros são abordados. O movimento aqui não há bloqueio. A estrada está liberada, a estrada tem livre passagem, livre arbítrio, todo mundo vem e passa. Não são retidos caminhões de carga-viva, não são retidos caminhões com oxigênio e com produtos perifíveis e remédios. Então a gente está aqui fazendo um protesto pacífico e a gente vai se manter no protesto até que as nossas reivindicações forem atendidas. Se não forem atendidas as nossas reivindicações, o protesto continua e não tem data para terminar. Silvana é de Santa Catarina, está parada com o marido há mais de uma semana e não se importa. Agora está sendo inviável trabalhar, não estamos ajudando. Então a gente tem que ir e nós ainda estamos em uma situação um pouco melhor do que muita gente, porque a maioria aí não tem condições mesmo de andar. Não consegue botar um pneu, não consegue fazer nada. A manutenção que tem que ser feita não consegue porque não dá. Muita gente chega para apoiar. E a solidariedade vem se mostrando forte nos protestos. Aqui atrás de mim, olha só, o pessoal toma café da manhã, tem verdura, pão. Mas aqui ao lado tem esse caminhão aqui carregado de alimentos, segundo os caminhoneiros, todos doados. Pessoas que solidarizaram com a manifestação vieram até aqui e doaram. É isso mesmo, né, Jair? O pessoal tem se solidarizado. Todos os pessoal estão chegando aqui e estão doando, entendeu? Os motoqueiros, os taxistas, o pessoal todo da cidade estão vindo aqui e doando. Até o pessoal da empresa mesmo. E quando terminar, se hoje terminar a greve, a gente não sabe quando vai terminar a greve. Se terminar hoje, isso vai ser tudo doado para uma casa de caridade. Neste sábado, o número de bloqueios subiu cerca de 60% no estado. São mais de 80 pontos nas rodovias estaduais e federais. E os prejuízos já são sentidos. Falta combustível em algumas cidades, voos foram cancelados na capital, alimentos estão se perdendo por causa da dificuldade de escoamento. A partir de hoje, não é mais só greve de caminhoneiros. É uma mobilização popular. A população vai nos apoiar. E essa batalha, eu acredito, vai vencer.